Fala aí pessoal, meu nome é Daniel, não sei bem como vai ser vídeo dessa vez do que a Rede Minuciosa, né? Pra ver se roda bem ou não roda bem, né? Esse jogo aqui ó, aqui é o... Achei de mostrar pra vocês... Cheiro feito de 4... Não é sempre pronunciado, né? Desculpem aí, tá? Mas, vocês tão vendo aqui... Não é que eu não sei jogar no jogo, tá gente? Então, peço desculpas pelos... Pelos erros... Aqui eu tô perdendo, gente... Eu morri... Mas, quando você pegou a gente, o fogo mudou bem... O mesmo é que eu morri... Chegando nisso... O fogo mudou bem sim... Roda aí... Dessa vez eu... Consigo... O fogo mudou bem, né? Alaşi-o... Pelo menos nesse round eu consegui Então é isso gente, é pra vocês terem uma ideia mesmo se o jogo roda bem ou é uma roda aqui em um aparelho, roda liso, pode comprar tranquilamente Então se gostou do vídeo, deixe que gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos Obrigado a cada um de vocês, vocês todos são incríveis Então tchau e até a próxima Tchau